Eu tenho mais informação pra você, Camila Rodrigues, atenção, notícia urgente agora, um acidente na BR-060 na saída para Guapó. Camila, conta pra gente como é que foi aí. Pois é, Aloares, infelizmente a gente chega com essa notícia triste, uma mulher de apenas 24 anos, grávida de 10 semanas, acabou morrendo nesse acidente. Vou pedir pro João mostrar aqui pra gente, pra gente explicar um pouco da dinâmica enquanto eu converso com um policial rodoviário federal. Essa mulher estava aqui trafegando, sentido Goiânia-Guapó, a gente já está no município de Guapó, aqui pela BR-060, e ela passou naquele vão ali, ó, entre aquela placa de sinalização e a mureta. Provavelmente estava com a velocidade acima do permitido aqui, que é de 80 km por hora, ela passou nesse vão e capotou por diversas vezes, inclusive atravessando aqui essa parte da vegetação, entrando na via de acesso e parando ali do outro lado. O carro dela ficou completamente destruído, inclusive a parte ali do passageiro, né, do lado dela, acabou batendo, colidindo com esse poste, que foi derrubado. Vou conversar com o Jorge Soares, que é policial rodoviário federal, está atendendo essa ocorrência, que a gente consegue perceber que o carro capotou várias vezes, né, Jorge? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos. Pelas informações preliminares, nós conseguimos levantar aqui, fazendo a perícia do acidente, iniciando a perícia do acidente, o veículo sai da faixa principal, capota, né, tem contato ali com o poste, fica bem destruído, né, e o que a gente consegue perceber é que ela estava sem cinto, isso é possível constatar, e também que ela estava em velocidade incompatível com a via, né. Agora ela, uma mulher muito jovem, grávida, né, inclusive, Aloares, foi até uma solicitação que o Jorge fez pro corpo de bombeiros pra não deixar o corpo exposto ali, tá dentro da ambulância, mas vocês estão preservando aqui o lugar pra chegada da polícia, né, técnico-científica e o próprio ML. Positivo. Tomei as medidas necessárias aqui pra evitar o trânsito, um trânsito intenso agora, nesse horário, né, pedir pra bloquear ali a via, e pedir pro corpo de bombeiros permanecer ali com o corpo dessa senhora, pra preservar a integridade dela, a imagem dela, a família tá aqui, até que a polícia técnico-científica, a polícia civil, chegue ao local pra fazer a perícia criminal. O Jorge tava me explicando, Aloares, que esses rastros aqui no chão, ó, mostram o momento em que o carro, ele tem contato com o chão, e tem alguns espaçamentos, isso mostra que ele girou várias vezes no ar, Jorge? Sim, dá indícios, né, a gente só vai conseguir concluir isso definitivamente ao término da perícia, mas são indícios que esse veículo, ele tem contato com o solo algumas vezes, e a gente tem alguns intervalos de contato, né, então, provavelmente, esse veículo, ele capotou, e por um grande espaço, né, eu já fiz as medições, quase 100 metros da via até o local de repouso. Agora, qual o trabalho de vocês aqui, o Jorge? É, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal agora é evitar novos acidentes, por isso que nós fizemos a interdição parcial da via, é manter aqui um local seguro, fazer a perícia, pra que a família consiga ali ter uma possível causa desse acidente, desse acidente, e conseguir prover segurança pros demais usuários. A PRF vem trabalhando durante todo o período de férias pra evitar que essas coisas aconteçam. Então, já deixo um recado aí pra quem tá assistindo, use cinto de segurança, respeite a velocidade da via, porque a PRF tem muita tristeza em atender esse tipo de ocorrência. Agora, Jorge, a gente consegue ver ali que ela passou por esse vão, né, segundo as informações que vocês coletaram, mas a gente ainda não sabe a causa do que fez ela perder essa direção, já que ela estava aqui nessa via, né, logo após essa baixada, que a gente tende a correr um pouco mais, mas ainda não se sabe a causa, o que que motivou ela a perder essa direção e vir totalmente pra direita. É difícil falar agora, porque a gente chegou há pouco tempo, estamos começando a colher as informações, né. Pode ter sido diversos fatores, né, a gente primeiro faz uma análise técnica, pra depois ouvir as testemunhas, até pra não contaminar, né, a nossa avaliação, mas algum fator externo fez com que provavelmente ela perdesse o controle. E aí, só no final da perícia que a gente consegue determinar. Jorge, muito obrigada, viu, pela gentileza que ainda dá as informações pra gente. A família dela, o Luar, está aqui, mas a gente tentou contato com ele, eles, claro, a gente em respeito a isso, né, a gente inclusive se solidariza com essa situação. Ela que teria o terceiro filho, né, estava grávida aí do terceiro filho, as outras duas filhas também estão aqui. A gente fica muito triste com toda essa situação, né, e dá nossos pêsames aqui pra toda a família, Luar. Ô, Camilo, eu não sei se o policial pode confirmar, mas assim, olhando pelas imagens que a gente está mostrando, os pneus estão pouco carecas aí ou não? É, certamente, Luar, muito boa a sua observação. Dois pneus estão muito carecas, né, já foi feita essa análise, foi feita, tirei as fotos, né, constei isso no meu relatório. Mas não tem como afirmar que isso foi a causa principal do acidente. Isso a gente vai ter que fazer na perícia avançada, né. Já tirei todas as medições, vou narrar isso na minha ocorrência, mas de fato, os pneus estão carecas. É, olha aí, dois problemas, né, pneus carecas e sem o cinto de segurança, né. Então, olha, tudo indica que ela realmente estava sem o cinto de segurança aí, gente. Então, a gente continua acompanhando. Muito obrigado, Camila, obrigado, Jorge, também. Nossos sentimentos à família e que sirva de alerta. Nós precisamos aprender com as tragédias, né. Alta velocidade, deixar de usar o cinto de segurança, pneus carecas, né. Nada justifica, né, o caso já aconteceu, mas a gente pode evitar novas tragédias no trânsito. Isso aí aconteceu na BR-060, ali entre Goiânia e Guapó. Obrigado, Camila. A gente continua acompanhando aí, né.